serviço desse aí, irmão o que, vô? já fiz, já mostrou então se a bolsa do cara é pra pôr nele pra tirar, pra filmar se depois você pegar lá pra mim eu vou mostrar aqui sim vou cortar toda ele agora não, faz aí depois você me traz que eu vou mostrar pro pessoal vô, eles gostaram eles gostaram que outro dia você cantou eles querem que você canta mais as músicas de antigamente é, cantar mais eles adorou que você cantou cantam as músicas eles soltam as carnavalescas hoje de manhã foi hoje, né? foi hoje pode cantar ai, baragã meus amigos criamos um grupo no whatsapp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do vovô Ness clica no link do nosso perfil meus amigos participe do nosso grupo porque você não vai arrepender mas não vai arrepender então é